E aí, gente, lindra desse YouTube! Hoje eu tô muito feliz porque é teste de base. Vou contar pra vocês sobre o mais novo lançamento de Boticário, que é a base Glicolic TX. Primeiramente, eu vou falar dessa embalagem aqui, né? Ela é uma embalagem toda prata, uma embalagem super elegante, ó. Que bonita. A Glicolic TX, gente, segura isso aí, vocês estão sentados? É a primeira base do mundo que reduz manchas solares. E Bote fez os testes clínicos, tudo bonitinho, e comprova os resultados. A gente vai testar hoje ela na pele. Ela reduz manchas solares porque tem nanoácido glicólico, ácido trannexâmico e FPS50. Então, ela é uma base que tem altíssima proteção solar. Então, pra você aí que quer usar uma maquiagem não só pra esconder, disfarçar as manchinhas da pele, você tem uma base que vai reduzir manchas solares e ainda vai estar protegendo. Gente, 50 de FPS é muita coisa. Outra coisa aqui, ó, ela também diz aqui que uniformiza o tom da pele, tem um efeito peeling suave em até 8 semanas. Resultados em 8 semanas. Que loucura. Eu tô louca pra testar. Vamos primeiro falar dessa embalagem, gente. Ela é uma embalagem de bisnagona, olha só. Que tem todos os detalhes aqui escrito, FPS50 bem grandão. Aqui, ó, base com nanoácido glicólico, ácido trannexâmico, escudo protetor, com FPS50, UVA+++, e luz azul. Tem 30 gramas. E essa é a embalagem. Tô aqui com duas cores, a cor 140 e a 180. A gente vai dar uma misturada pra chegar no meu tom de pele. E o bom é que eu tô, gente, com algumas manchinhas, aí dá pra gente ver bem a cobertura dessa base. Primeiro eu vou dar uma agitadinha aqui, ó, cor 180. A 180 tá um pouquinho mais escura pra minha pele. E a 140 tá um pouquinho mais clara. A gente mistura as duas, fica bem bom. São 14 cores disponíveis de base, viu, gente? Que eles lançaram. E o cheiro? Ai, como eu amo esse cheirinho das bases do Bote. É um cheirinho tão característico deles. E é um cheirinho, tipo, perfumado, mas combina, sabe, com a base? Não é aquela coisa super forte. Ó, misturei um pouquinho aqui. Gosto de espalhar com o dedo. Olha, ai, que textura gostosa. Ela promete uma cobertura média-alta, que você pode construir camadas. Ela é uma base que dá pra você construir cobertura. Com esse tanto de base aqui, vocês conseguem ver que não dá pra ver minha pele por baixo, ó. Ela não é tão translúcida assim. Vou usar a esponjinha também de Make B. Essa daqui eu recebi, e ela é muito macia. A diferença dela pras outras esponjinhas que eu já testei, é que esse corte aqui, ele é maior. Tá vendo como ele vem até embaixo da esponjinha? Geralmente o corte é aqui, ó. Essa daqui tem um cortão, e ela fica muito, muito macia depois que molha. Muito gostosa. E ela é bem porosa, viu? Eu gosto de esponjinha porosa. Você espalha a base, e você sente que ela é uma base... Juro. Eu não sei como que o Boticário consegue fazer tanta base boa. E sabe o que é doido? Você fala, ai, não vou testar uma base melhor que essa. Com coisas diferentes. Tem diferença. Assim, é muito louco. Ela é uma base muito elástica. Você tá vendo como você espalha, ela já fica bonita? Sabe quando você tem uma sombra que só de você aplicar no olho, ela já esfuma bonito? É isso. Essa base, eu diria pra mim que assim, você aplicou, tá pronto. Não tem que ficar polindo, dando muito acabamento. É isso, gente. Olha que coisa mais bonita. Ela tem um acabamento muito elegante. Olha essa cobertura. Ela é uma cobertura média, tá, gente? Média, alta. Sério, Boticário. Eu ainda tô doida pra testar aquela base retinol deles também, só que eu não tô encontrando que tá viva e esgotada. Tão famosa que é. Tô doida pra trazer pra vocês em formato de vídeo lá no Reels. Olha que linda. Hum, my God. Bote do céu. Vocês tão vendo, né? Eu quero que vocês vejam a aplicação dessa base, assim, que é loucura. Vou passar agora mais um pouquinho aqui, ó. Vou passar pouquinho, pouquinho mesmo. Sabe o que eu achei muito legal? O que você tá usando, você tá ali maquiada. E a gente tinha muito essa ideia de que, antigamente, né, era real isso. A maquiagem, ela estragava a pele, ela fazia mal pra pele. E hoje em dia, o nosso mercado nacional tá tão bom, que hoje em dia você passa a maquiagem, ó, e ela cuida da pele. Além de você tá ali disfarçando as manchinhas, deixando a pele mais uniforme, fazendo uma make, né, gente, pra você se sentir mais linda do que já some-os. Eu tenho uma base que tá cuidando da pele, é loucura. Passei aqui só um pouquinho, metade do rosto, e ela, além de ter essa cobertura média, eu achei que ela fica ultra natural. É uma coisa que eu tô sentindo muito ultimamente do nosso mercado aqui, nacional, é que as bases, elas tão vindo com um acabamento muito natural. E, gente, como eu sempre quis isso, e finalmente a gente tá tendo, ela é linda, gente. Aí você fala, Gabi, com essa cobertura toda, dá pra sentir a base no rosto? Porque tem base que, por mais que tenha bastante cobertura, média, alta ali, dá pra você sentir a base no rosto, que fica uma sensação que incomoda. Com essa daqui, não. Gente, eu não sinto absolutamente nada. Ó, ó o zoomzão aqui pra vocês verem como ela fica bonita nessa região. Ó. Oh my God, you know guys, you know girls. Eu estou muito feliz. Agora vamos passar no restante do rosto. E essa esponjinha aqui, eu não preciso nem dizer, né? Pelo amor de Deus. Vou espalhar aqui pra vocês verem como ela é elástica. Olha isso, gente. Olha a facilidade. Juro, de todas as bases do bote, essa é a mais elástica, mais fácil de espalhar. Pronto. Tá passada a base. Ela fica tão bonita, ela tem um acabamento mate suave. O que eu senti com essa base aqui? Que ela realmente fica seca ao toque. Você encosta na sua pele, você não sente ali o produto, aquela coisa gosmenta. Mas ela deixa esse vício natural de pele. É um acabamento natural, meu povo. Você passa a mão, não tá aquela coisa, nossa, tô de produto. Não. Mas você tem o brilho natural da sua pele. Eu sairia assim. Olha isso aqui. Tu passei iluminador? Não passei. É só a base. Vamos fazer uma segunda camada aqui, ó, nessa região que eu quero mais cobertura. Principalmente nas olheiras. Gente, essa esponjinha aqui é muito boa. Nossa, eu amei demais, cara. Demais, demais. Ela é estupidamente macia. Eu ia falar extremamente. Estupidamente macia. Olha que bonito. Hum, meu Deus, que base linda. Olha que base mais linda, mais cheia de graça. Olha essa pele, gente. Que coisa mais linda. Eu tô, assim... Vocês vão cansar de ouvir falar isso, mas é uma das bases mais bonitas que eu já testei nos últimos tempos. Está entre as bases mais bonitas. Ela tem um acabamento... Assim, esse vício aqui não é óleo, tá? Ela realmente tem um acabamento sequinho na pele. Eu não selei. Mas ela deixa um vício de pele natural, que eu já falei pra vocês, né? Eu tô falando muita coisa parecida. Mas é que eu quero deixar bem claro na mente de vocês como que tentar passar o máximo, sabe? Do que eu tô sentindo aqui pra vocês. Gente, ela é linda, linda, linda. Agora eu vou passar um blushzinho. Vou fazer a pele inteira. Vou passar um blush mais cremosinho aqui pra seguir a vibe dessa pele mais natural. Ai, como eu amo. Aqui em cima do nariz, gente, eu tô viciada em passar blush assim, ó. Lindo. Ó, agora a gente vai selar esse blush aqui. Eu vou usar a paleta Make Be Diamond. Essa paleta aqui é loucura, gente. Olha isso. Inclusive, eu tenho uma a mais dela sobrando, novíssima, tá? Que vai pro presente da seguidora. E aí eu vou selar esse blush com o blush em pó. Vou pegar esse aqui, ó, que ele é um blush glow. Bem pouquinho. E só aplicar dando batidinhas. Com o dedo mesmo, eu vou usar essa sombra aqui. Gente, esse prata aqui é um prata envelhecido, sabe? Ai, que coisa linda. Olha isso. Tá vendo que ele não é aquele prata? Comparando aqui com a paleta, ó. Com a paleta não, com a base, ó. Tá vendo? Ele é um prata mais quente. Isso é possível que o prata seja quente, mas deu pra entender, né? Ó, com o dedão aqui. Nossa, é ultra pigmentado isso aqui, gente. Passa só um pouquinho, porque eu quero uma coisa mais esfumada, assim, sabe? Menos cor. E aí agora eu venho e vou esfumar bem essa sombra. Agora com esses dois marrons aqui, ó, eu faço uma mistura com esse mais quente e esse mais frio. Eu tô fazendo um delineado bem rente aqui aos olhos, tá vendo? Só pra contornar aqui. Pra dar uma cor nessa linha dos cílios. Máscara de cílios, a Scandal Lashes, da Make B, que é uma das minhas favoritas dessa máscara de surreal. Tanto que eu guardo até uma embalagem antiga aqui, gente. Ó, tem uma nova. Essa máscara é um escândalo real, assim. Pra quem tem cílios pequeno, ela é ótima. Olha a diferença já com a máscara. Gente, olha essa pele com essa base. Olha que pele natural. Que linda, cara. Balm Make B. Esse daqui é o microtint, que é o que eu tô usando desde o começo do vídeo. Ele hidrata muito a boca, muito. Olha que rosinha lindo. Sou chiquérrima, né, meu povo? Considerações finais de Glicolic TX. É uma das bases mais bonitas que eu já testei, gente, nos últimos tempos. Tá ali no meu top, bases mais bonitas. E o que mais me impressionou foi isso. Ela é uma base que tem tratamento. Então você tá usando a base, ela tá ali reduzindo as manchas solares. Tudo por conta dos ativos. Você tem nanoácido glicólico, ácido tranexâmico. E tá protegendo a sua pele contra os raios solares. Com FPS, 50. É loucura. Ela tem esse acabamento de visto bonito, mas é uma base sequinha. Você não sente que tá usando a base. Ela é extremamente confortável. É uma base que rende. Ela é elástica. Você vai espalhando, assim. Só de encostar a esponjinha, o negócio já foi, né? E essa esponjinha aqui também. Cadê a minha esponjinha? Gente, esponjinha de Make B aqui. Aprovadíssima. Maravilhosa. A make mais elegante, assim. Deixando um foco mais na pele. Pouca coisa no olho. E assim, eu tô apaixonada. Eu vou deixar pra vocês aqui o link na descrição dessa base. Eu tenho certeza que é a sua próxima base favorita. Temos o selo Gabrielinha de aprovação. Não é assim que eu acabo, né, gente? Isso daqui eu acabo que é o Rios. Vamos terminar aqui nem o termo no YouTube? Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!